Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como você já sabe, aqui no canal do Observatório da TV, terça-feira é dia de Por Onde Anda? Um programa no qual nós falamos de artistas que andam um pouco sumidos da telinha, em trabalhos inéditos, pelo menos, e que as reprises, os relançamentos de determinados programas fazem com que a nossa curiosidade sobre eles, que já existe, ganhe um fôlego novo. Nesta semana, Por Onde Anda fala do ator Eduardo Tornaghi. Eduardo Tornaghi foi um grande ídolo da teledramaturgia entre as décadas de 70 e de 80. E, em meados já dos anos 80, ele se desencantou com a televisão, com a fama, com o dinheiro que aquela fama rendia, e foi se afastando. De vez em quando aparece, mas isso, a sua última aparição na TV já ocorreu há algum tempo. Hoje ele tem 69 anos de idade. Ele nasceu, portanto, em 1951, vai completar 70, logo mais, natural do Rio de Janeiro mesmo. Se chama Eduardo Tornaghi mesmo. E, hoje em dia, depois que se afastou, se não completamente, em grande medida, da atuação na televisão, uma novela atrás da outra, enfim, Eduardo Tornaghi se dedica à atividade literária, escreve poemas, enfim, e vende os seus livros, o seu trabalho como escritor, pelas ruas do próprio Rio de Janeiro, né? Conversa com as pessoas e vende os livros dele, enfim. E participa, não só como autor integrante, mas também como organizador de eventos literários para outros autores, assim, que querem um espaço de divulgação das suas obras, né? E a gente sabe que o mercado editorial tem muitas vicissitudes, muitos problemas, né? Que, às vezes, atrapalham que a obra do escritor chegue ao público interessado, né? Além disso, ele, depois que deixou o trabalho intenso na televisão de lado, passou a dar aulas de teatro, aulas de artes cênicas para integrantes de comunidades carentes do Rio de Janeiro, né? Jovens, enfim. E não deixa de ser um elo que ele permanece mantendo aí com a arte, né? Com o fazer artístico. Mas, como eu disse, ele foi um galã, né? Podemos considerá-lo assim, né? Um dos galãs dos anos 70 e 80 e participou de novelas bastante famosas, né? Como Vejo a Lua no Céu, em 1976, uma novela das seis que ele protagonizou com Norma Bloom, né? A novela é essa do Silvan Paezo, né? Escrita a partir da obra de Marques Rebello. Protagonizou com Bete Mendes, Sinhazinha Flor, de Lafayette Galvão, a partir de José de Alencar, em 77. Fez Dancing Days, o Raulzinho, né? Do Gilberto Braga, em 78. A Gata Comeu como Rafael, em 85, que nós agora podemos rever no Globoplay, desde ontem, dia 7, né? E também participou de Vereda Tropical, né? Foi o Braulio. Participou de Memórias de Amor, que ele protagonizou com Sandra Breia, né? O casal Jorge e Lívia. Fez o Espantalho também, né? De Ivani Ribeiro, na TVS, barra TV Record, em 77. Mas, justamente depois de A Gata Comeu, foi quando Eduardo Tornagui começou a se afastar, paulatinamente, do massacrante trabalho de ator de novela, da grande fã, enfim, né? Então, não é de todo afastada a possibilidade de Eduardo Tornagui atuar, né? Como ator, que ator ele não deixou de ser, né? Na televisão, em alguma novela, uma minissérie. Quem sabe agora que nós temos tantos projetos para o streaming, né? O Globoplay, Netflix, Amazon, enfim, né? Ele também fez alguma coisa no cinema, depois desse afastamento da televisão. Há um filme chamado O Príncipe, por exemplo, né? Ele faz o papel título. Mas, não é mais como antigamente, né? Nessa época, que vamos dizer assim, que terminou com A Gata Comeu. E nós podemos revê-lo nessa novela. O noivo da Jô Penteado, que é a Cristiane Torloni, né? E que desperta a paixão da irmã dela, digamos assim, né? A penteada do pai, a Glaucia, que é a Bia Saida. Por Onde Anda, volta na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. E até lá.